Você está cansado de tantas pragas aí nas suas plantas, não sabe mais o que fazer? Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um super inseticida caseiro, você não vai acreditar o quanto ele é bom. A gente vai utilizar simplesmente ingredientes naturais que a gente tem em casa. É inseticida caseiro, orgânico, que vai matar todas as pragas aí da sua casa com muita facilidade, tá? Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas, então quer mais vídeos como esse? Já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e claro, ativa também o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo como esse. As pragas são realmente terríveis, se a gente não cuidar desde o início, elas vão cada vez mais se alastrando nas nossas plantas e podem tomar conta de tudo. Então a gente tomando esses cuidados, a gente fazendo esse inseticida caseiro que eu vou estar te mostrando todo o passo a passo com coisas que você tem aí na sua casa, com certeza isso não será mais um problema pra você e você vai se livrar de uma vez por todas deles com muita facilidade. E vamos lá direto ao ponto. Pra fazer o nosso super inseticida, quais são os ingredientes que a gente vai precisar? Primeira coisa, a gente vai colher aqui algumas folhas de tomate. Sim, as folhas de tomate. Esse cheiro, se você for observar, as folhas de tomate, elas têm um cheiro bem repelente. Claro, nem todas as pragas, a gente colocando dessa forma, ela vai ser útil. Mas quando a gente fizer aqui o nosso super inseticida caseiro, você vai ver que realmente é muito excelente. Então a gente vai colher aqui algumas folhas de tomate pra gente estar fazendo o nosso inseticida caseiro. Esse aqui é o primeiro ingrediente, é o primeiro passo que a gente vai precisar. Outro ponto importante que não deve ser ignorado é que as suas folhas de tomate, elas têm que estar saudáveis, não podem conter fungos. Claro, se tiver fungos, a gente vai estar levando esses fungos pras nossas plantas. Então tenha folhas de tomate totalmente saudáveis, assim como essa, com esse verde intenso, pra que o nosso inseticida caseiro fique perfeito. Vamos ver agora qual é o passo a passo que a gente deve fazer pra ter esse inseticida realmente eficaz. Depois da gente já ter colhido aqui as nossas folhas de tomate, é hora da gente dar prosseguimento. O que é que a gente deve fazer? Observe que essas folhas estão realmente saudáveis. A gente não tem nenhum tipo de fungo, não tem nenhum tipo de problema aqui. Isso aqui era só apenas alguma manchinha. Então o que é que a gente deve fazer? A gente vai cortar, inclusive com esses talinhos aqui, tá? Você pode cortar. Então você corta, vai picotar aqui essas folhas de tomate. Esse é o primeiro passo que a gente deve fazer depois da colheita delas. Renato, qual a quantidade? Aqui em média uns 100 gramas. É, você faça uma média. Por ser um inseticida orgânico, não tem a necessidade de estar tão forte, certo? Não tem também uma medida exata. Eita, eu vou pesar. Não, você não precisa pesar. Você faz aqui uma base. O que a gente vai precisar agora? De um litro de água. Então essas folhas de tomate que a gente recortou, que a gente picotou, a gente vai colocar aqui no nosso liquidificador. Depois de colocar tudo aqui, claro, a gente vai bater isso aqui. Ok, maravilha. A gente já bateu isso aqui tudo. Olha só que mistura bem bonita, bem homogênea, realmente maravilhoso. Então agora a gente vai dar prosseguimento aqui com o nosso super inseticida. Depois da gente já ter batido ele, esse é o momento da gente colocar em um recipiente fechado e a gente colocar em um lugar escuro, para que ele possa descansar um pouco, puxar ali aqueles aromas, aqueles nutrientes, tudo aquilo que tem nas folhas de tomate, tá? Então você deixa descansar em um local escuro por pelo menos 12, entre em média 12 a 24 horas. Depois desse momento, é hora da gente prosseguir aqui com a nossa receita. Depois que você estiver esperado esse tempo, para que ela fique realmente curtindo aqui, uma média de 12 a 24 horas, é hora da gente colar. Para isso, eu vou estar utilizando aqui essa peneira, e a gente vai coar aqui toda a nossa mistura, tudo isso que a gente fez. A gente vai utilizar para esse fim, exatamente esse líquido, tá? O que a gente pode fazer aqui com isso aqui que sobrou, você pode colocar aí na sua composteira, pode fazer aí os seus adubos, tá? Ok, olha só que maravilha, como que ficou aqui o nosso caldo. Olha, é interessante eu também explicar, essa daqui a gente não curtiu, essa aqui eu passei agora, mas suponhamos que você deva esperar, tá? Para que ele realmente tenha uma eficiência maior, você deve esperar essa média de tempo que eu falei, de 12 a 24 horas. Depois da gente coar, claro, a gente vai colocar aqui no nosso borrifador, para a gente estar prosseguindo aqui com a nossa receita, como é que a gente deve fazer essa aplicação. E Renato, o que tanto isso aqui vai conseguir eliminar, o que tanto a gente vai conseguir matar com esse super inseticida. A gente vai conseguir matar coxonilha branca, vai matar pulgão, ácaros, trips, tudo isso a gente vai estar conseguindo eliminar. Lagartas, possivelmente não. Alguns tipos de lagartas sim, mas a maioria das lagartas, principalmente lagarta de maracujá, que é uma lagarta muito forte, isso aqui pode não ter tanta eficiência, mas essas outras lagartinhas mais simples, isso aqui também vai matar, tá? Então, como que deve ser feita essa aplicação? Essa aplicação, ela é muito simples, a gente simplesmente vai borrifar aqui, em todas as nossas plantas. Qual tipo de planta a gente pode estar utilizando? Todos os tipos de planta você pode utilizar, tá? Isso aqui, além de estar eliminando as pragas que tiver, também vai servir de adubo, pois aqueles nutrientes que tem na folha do tomateiro, a gente também vai estar levando para as nossas plantas, então pode estar aplicando. Olha só, a gente já observa, eu estou observando aqui a presença de uma coxonilha, isso mesmo, uma coxonilha branca, então isso aqui já vai estar eliminando também essa coxonilha, tá? Então você coloca aqui, não tem restrição como eu estou falando, coloca exatamente em todos os tipos de planta, que vai ser sucesso garantido, e vai deixar a sua planta bem nutrida, e bem mais forte também, resistente a outros tipos de praga. Qual a frequência de uso? Olha só, isso aqui, por ser orgânico, não tem nenhum tipo de contraindicação, você pode aplicar aqui duas vezes na semana, certo? Será ótimo. E também você pode usar como forma preventiva, você pode usar aqui uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês de forma preventiva, e você vai deixar suas plantas muito mais lindas, olha só, liberando aqui botões florais, faz isso, e com certeza, se ela não tiver praga, já é um ponto muito forte, para que ela tenha um sucesso aí, durante o seu cultivo, e você tenha mais facilidade, para ter sua planta saudável, e crescendo acelerado. Como você observou, esse é um inseticida caseiro, simples de ser feito, e com certeza, ele é muito eficiente, esse cheiro repelente, esse cheiro que tem um tomate, ele vai estar eliminando, vai, claro, também deixar as pragas longe, da sua planta, quando ele estiver aplicado, então coloca, que com certeza, é sucesso garantido, tá? Claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, também clica para se inscrever aqui no canal, e olha só, eu tenho um vídeo, eu vou deixar ele disponível aqui, e esse link aqui, as nossas redes sociais, cursos, e-books, tudo disponível, a nossa loja aqui, é só clicar, para ir direto para essa loja, tá? Então te espero aqui, visita, conhece, essas redes sociais, as lojas, os e-books, aqui do Pomari Horta Sustentáveis, então te espero lá, tá? Renato Pomari Horta Sustentáveis, por aqui, fiquem todos com Deus, e um grande abraço.